Oi minhas princesas, tudo bom com vocês? No vídeo de hoje nós vamos fazer vídeo do quê? De comprinhas! Dessa vez, gente, eu fiz umas comprinhas na loja Home Cute que eu achei a coisa mais fofa do mundo Eu sempre quis ter a experiência de fazer uma comprinha online, né? E eu achei super legal essa loja Eu entrei, eu pesquiso muito em lojas de Instagram em sites mesmo de lojas virtuais, assim, de coisinha pra casa Eu fico babando nas postagens que eles fazem É cada coisa fofa, eu vou deixar o Instagram deles aqui Home Cute, eu acho, ou loja Home Cute Mas tá escrito aqui certinho pra vocês O site deles aqui embaixo também E eu quero mostrar as coisinhas que eu comprei Gente, é uma coisa mais fofa que a outra Loja deles é especializadas em doces Sabe? Linha de doce, linha de coelho É uma coisa muito, muito, muito fofa e eu sou apaixonada Então eu vou mostrar pra vocês a minha primeira comprinha Que foi a comprinha que eu mais gostei Que eu mais fiquei apaixonada e que eu mais queria Eu sempre quis uma boleira, gente Mas eu não sabia que tinha essa com coelho Olha que coisa mais fofinha Tem um coelho embaixo segurando e fica assim Quando você põe em cima da mesa Fica assim, olha a coisa mais fofa Eu achei muito bonitinho Essa daqui é a boleira média de coelho, tá? E tem a maior, a grandona E tem essa daqui Os valores eu vou deixar todos passando assim, tá? Não vou ficar falando pra não perder tanto tempo E também, na verdade, eu nem lembro Então eu vou ver no site e coloco aqui pra vocês Mas é uma coisa mais fofinha, gente É muito lindo Um acabamento muito bonitinho Não tem defeito, sabe? Na louça Você vê que é tudo bem feito mesmo Por ser rosa, às vezes tem pontinho branco Essas coisinhas assim E não, gente É tudo bem pintadinho Muito bonito E bem gostoso, assim, de colocar na mesa Bem fofinho Eu achei muito lindo Pra você fazer uma mesa de café da manhã Ou quando for receber uma amiga E servir o bolo, assim Colocar cupcakes Eu achei muito lindo E eu amei Tem essa plaquinha aqui também Que é a coisa mais fofa É lindinha, né? Dá vontade de comer Dá vontade de comer isso daqui Olha isso Olha esse picolé Olha que coisa mais fofa Não parece um picolézinho de verdade? E tem até recheio É uma paleta italiana É paleta italiana? Não, paleta mexicana Paleta mexicana, gente Olha que lindzinha E ela é fofinha, assim, sabe? É um imã de geladeira Eu achei muito bonitinho Ela é fofinha de verdade Ela é molinguinha, ó Você aperta lá Tá vendo? Esse donuts Que eu achei a coisa mais linda também Achei muito lindo E esse daqui também Que é um donuts mordido Olha que coisinha mais fofinha Muito fofo Eu amei tudo Gente, tô apaixonada por cada coisinha É muito fofo A gente deixar a nossa cozinha bem fofinha Eu adoro Dessa vez é mais coisa de decoração mesmo Não tem tanto... Utilitários domésticos É utilitários? Vida! É utilitários domésticos? Gente, tem mais coisa fofinha de decoração dessa vez Não tem tantos utensílios domésticos Tipo... Sei lá Essas coisas que a gente usa na cozinha no dia a dia Tipo prato, copo, garfo Não tem É mais coisinha de decoração mesmo Olha esse daqui que bonitinho Outro imã de geladeira Muito lindo também Como eu disse Os preços estão passando aí pra vocês E I love cupcakes E eu I love cupcakes mesmo E eu I love é boa, hein? Também tem essa coisa mais linda Esse bolo Que é um pote Que você pode guardar biscoitos Docinhos Chocolate Ou até mesmo só pra tirar foto Quando você vai fazer um bolo E postar no Instagram Quem é dona de casa e tem Instagram Vai me entender, gente A gente adora tirar foto fofa Pra colocar no Instagram Então se você não me segue ainda Me sigam lá Porque às vezes eu posto algumas fotinhas fofas Daqui de casa Algumas coisinhas bem legais Então me sigam por lá também E, gente Eu achei essa coisa mais linda O Vida amou Quando ele viu esse daqui Ele falou Nossa, que legal Gente, tem uma cereja em cima É a coisa mais linda E bem acabado, olha Muito lindo E veio tudo, gente Eu vou mostrar pra vocês O plástico bolha, assim, ó Vem bem embalado, sabe? E a coisa mais fofa que eu achei Da loja Eles têm muito cuidado com o cliente, né? E se chegar quebrado também Eles têm seguro com correio Então eles trocam, né? Eu pesquisei bem antes de fazer as minhas aquisições E olha aqui, gente Tá escrito Home Cute É a coisa mais linda Até a fita que vem encapando Tem esse capricho, sabe? Então você vê que é uma loja Que ama mesmo o que faz Que tem um cuidado E uma atenção com a gente Que é cliente, comprador Ai meu Deus Quase quebrei agora Gente, olha essas duas coisas mais fofas É tudo muito fofo, né? Ah, eu tô apaixonada É cada coisa bonitinha Que a gente pode comprar pra nossa cozinha E deixar ela cheia de frufruzinho, né? Não ter uma cozinha normal de adulto Não, deixa ela mais divertida Mais feliz, mais alegre Quando a gente vai mais maduro Aí a gente deixa, né? A cozinha mais clean Mais chique, digamos assim Não deixa a cozinha tão chique agora, né? Eu penso assim, pelo menos Vamos ver até quando Que vai durar esse jeito de cozinha Gente, eu derrubei aqui E dei uma lascadinha Olha que coisa mais linda É um paliteiro Eu vou usar como saleiro Eu não sei se vai dar certo Porque tem os furinhos aqui, ó Aí, ó Tem esses dois furinhos Então dá pra gente usar Como saleiro, né? É só colocar arroz O sal não fica úmido, né? E aí ele sai certinho Agora se você não coloca arroz Ele fica úmido E não sai do saleiro de jeito nenhum Mas esse daqui é paliteiro Mas olha que lindo Não é a coisa mais linda? Gente, eu achei muito fofo Olha isso Esse daqui é um potinho Pra você guardar qualquer coisinha Um marrom em cima Coisa mais linda E aí você abre E é um potinho E aqui é de casquinha de sorvete Esse aqui também, gente Olha que coisa mais linda É um pote de cupcake Com a cereja também em cima Então, como eu disse Eu foquei bastante nessa parte De doces e coelho Porque é a tendência, assim, da loja, né? Então se você é louca de linha de doces Tem brigadeiro Gente, tem um brigadeiro tão lindo Também que é tampa Muita coisa linda mesmo Logo, logo eu quero voltar lá Pra fazer mais comprinhas Voltar no site, né, gente? Porque a loja não é física ainda Mas olha que linda Olha essa cor desse pote Muito bonito, né? E aí você abre assim Tipo, ele fecha bem assim, sabe? Se você colocar biscoito aqui dentro Ou bolacha Ele não vai murchar, sabe? Porque ele fecha bem Ele tem até um acabamento aqui em volta De borracha Pra ficar bem vedado Também comprei esse porta-retrato Bem lindo Bem retrozinho, assim, né? Muito bonito Eu quero revelar uma foto bem bonita Pra colocar do lado da cama do vida No criado-mudo dele Que a gente vai redecorar tudo Então eu pensei em revelar uma foto nossa Assim, do nosso casamento Pra colocar do lado dele Já que é preto E aí eu quero comprar um rosa Pra colocar do meu lado Ou verde, água, qualquer cor Pra ficar assim, bem lindo Parzinho Não é lindo? Achei muito fofinho E olha o acabamento Não é aquela coisa assim Sabe, gente? Que você vê plástico assim No meio dos recortes Não, gente O acabamento é muito bom também E a qualidade é boa Boa mesmo Bem forte E por último da loja Home Cute Eu comprei também Essa petisqueira Super linda Só que eu comprei essa daqui De presente pra minha mãe Eu só peguei pra mostrar pra vocês Porque eu já tenho aquela de passarinho, né? Aí ela viu e ela falou Ai, que linda! Eu amei! E eu achei super a cara dela também Com florzinha Bem bonitinha E eu achei a cara dela também Eu achei bem legal Pra quando a gente Estiver na casa dela Pra ela servir, né? Tipo, azeitoninhas Mãe, viu? Pode servir queijinho Servir bastante coisa deliciosa Pra gente comer com a petisqueira nova Olha que lindo que fica Fica eles assim, ó Olha que lindo, gente Eu amei E aí você vê assim, né? Bom, princesas E da loja Home Cute Foram essas as minhas escolhas Eu amei tudo Achei tudo super fofo E super bem acabadinho Não vejo a hora de colocar Na minha... Na minha cozinha, né? Eu vou mostrar tudo pra vocês Em vlog Então fiquem atentas por aí Bom, gente Agora eu vou mostrar pra vocês Algumas coisinhas Que eu escolhi na Banggood Gente, essa loja é muito legal Pra vocês escolherem Coisas diferentes O precinho é super camaradinha Dois adesivos Que eu queria colocar um aqui Na sala Só que eu me decepcionei um pouco Porque olha o tamanho disso Ele é desse tamanho Tá falando que o lar é onde o coração está Vou deixar a foto aqui De como mostra lá no site É... Ficou em cima de uma poltrona Então eu achei que, tipo, seria grande E aí quando chegou Era desse tamanho, assim Tipo, eu me decepcionei um pouquinho Com o tamanho Não vou mentir Mas foi super baratinho Acho que foi dois dólares Então, tipo, né? O que eu queria Mas... Tudo bem Aí também Eu comprei esse Pra colocar em cima Na minha cama Esse daqui Eu não lembro da frase Completa daquele ali Mas eu também vou deixar aqui Pra vocês E ele também foi mais ou menos Uns dois dólares e pouco Quase três dólares Fiquem atentas no tamanho Vem tudo escritinho Eles colocam lá no site Pra você prestar bastante atenção Só que eu sou muito afobada E fui comprando Pensando, né? Na minha cabeça Que ia ser aquilo Mas não era Mas tá lá o tamanho no site Certinho Pra vocês não ficarem com dúvidas Lá também Eu escolhi essa petisqueira Super fofa De coraçãozinho Eu sempre vi Eu acho que da pá Eu não lembro se da pá É de pé, assim Ou essa daqui Quando eu vi na loja Pra escolher Eu lembrei Falei Ah, eu vou escolher Porque às vezes a pá Coloca na mesma aposta dela, né? Eu falo Ai, que fofo Viu, amiga? Comprei por causa de vocês Esse daqui E é cheio de coraçãozinho São petisqueirinhas também Na linha de coração Eu também peguei Essa forminha Aí, ó É assim Cheio de furinho E são coraçãozinhos Estão vendo aqui É um coração Esse é outro Esse é outro Esse é outro E esse é outro Aí ficou cheio de coraçãozinhos E por último da loja Bem good Eu também escolhi Essa nuvem Ai, que fofura Gente, eu achei muito bonitinho Quando chegou Eles Minha mãe falou assim Tata, pra que você escolheu isso? Parece de quarto de bebê Ela já pensou que eu tava grávida Já tava comprando as coisas pro quarto do neném Mas não, gente Eu não tô grávida Eu comprei pra mim mesmo Pra colocar em cima da cama Eu pensei em fazer uma pro vida Com aqui Com as bochechinhas azulzinhas E com uma gravatinha Sabe? Aí fica um casalzinho De nuvens em cima da cama Mas eu ainda não fiz A almofada do vida Então é isso, minhas princesas Eu espero muito que vocês tenham gostado Das minhas comprinhas Vou deixar todos os sites aqui embaixo Que eu falei pra vocês A Bem Good E a loja Home Cute Porque é muito cute mesmo Aí eu deixo o link certinho pra vocês E é isso Se você gostou Clique no gostei pra mim Compartilha com as suas amigas Que gostam desse tipo de comprinhas Fofinhas Coisinhas fofinhas pra casa Espero vocês no próximo vídeo Tchau